Olá gente, vamos fazer uma receita com bolo delicioso, macio, fofinho, molhadinho, é o bolo mesclado. Nós temos então 3 ovos, nós vamos fazer então a massa, os 3 colheres de manteiga ou margarina em temperatura ambiente, aí tu dá uma batidinha com o fuê para dissolver os ovos com a margarina. Aí tu acrescenta 1,5 xícara de açúcar, eu usei o refinado. Mexer só um pouquinho, você não precisa bater muito, mexe um pouquinho para dissolver e 3 quartos de xícara de leite, é um pouquinho mais que uma metade de uma xícara e 1 quarto de xícara de óleo, mexendo um pouquinho, esse bolo você não precisa bater muito e ainda você coloca o fermento em pó, uma colher de fermento em pó e depois vai acrescentando aos pouquinhos a farinha e mexendo, só dissolvendo a farinha e ela se dissolve bem fácil. Esse bolo é muito fácil e simples e além disso ele é muito gostoso, delicioso. Então você vai acrescentando a farinha, vai mexendo Mais um pouquinho Acrescenta toda a farinha e vai dissolvendo toda ela na massa É uma massa bem gostosa de fazer Muito rapidinho para você fazer esse bolo E além disso ele fica tão bonito, tão lindo que dá para você usar em festas, em aniversário É um bolo bem gostoso Então aqui eu dividi em duas vasilhas Porque eu vou acrescentar em uma parte da massa o chocolate em pó Então eu coloquei 6 colheres de chocolate em pó Dissolvi Bem ali, só mexi para dissolver Não precisa bater mais muito essa massa Então acrescentando ali todo o chocolate Você vai ver, é muito gostoso Muito macio esse bolo Então agora untei uma forma com margarina e farinha Coloquei primeira camada uma massa branca Segunda camada chocolate Terceira camada toda a massa branca E na quarta camada eu coloquei o resto do chocolate Aí eu mexi um pouquinho com um palito de dente Para que ele no fundo comece a misturar a massa escura com a branca E olha só No forno pré-aquecido a 180 graus entre 40 e 50 minutos Olha só que lindo que ficou Maravilhoso por dentro, por fora Bem assadinho E bem macio, gostoso É maravilhoso esse bolo Delícia Então é isso gente Um abraço Até a próxima